Hoje você vai visitar a cidade mais poluída do mundo. O nome dessa cidade é Lahore e ela fica no Paquistão. Os donos das lojas limpam suas barracas constantemente. Aqui eles não têm o hábito de manter as carnes no freezer. O açougue fica aqui e o esgoto bem ao lado. O esgoto aqui não corre debaixo da cidade e sim a céu aberto mesmo. Essas motos só estão aqui por uma hora e elas já estão cheias de poeira. Há pessoas saindo por todos os lugares e moscas por toda parte. Elas costumam até entrar em nossas bocas. Tem fraldas cheias de cocô jogadas na rua. Você vê ratos e mais moscas. Essas cabeças de peixe estão sendo separadas para dar para os animais. De um lado você vê os açougueiros matando as galinhas. E de outro as galinhas comendo lixo. Depois de comer, o costume aqui é de lavar as mãos em uma dessas bacias de água compartilhada. Aqui até a água da torneira é poluída. Até os postes e cabos elétricos tem lixo. Há muitos ratos mortos no asfalto. Animais de rua e de carga vivem extremamente cansados e fracos. O trabalho de alguns vendedores ambulantes daqui é de capturar passarinhos e libertá-los em troca de dinheiro. O valor para libertar um passarinho equivale a 6 reais. Aqui não há calçadas e a preferência de passagem é de veículos e não de pedestre. É bastante comum ver pessoas viajando em cima de caminhões. Os caminhões estão cheios com tudo o que couber neles. O que é comum compartilhar o mesmo copo de desconhecidos. Por aqui ser branco é considerado atraente. E todo mundo aqui usa creme e loções clareadoras em seu rosto. Por ter poucos turistas, eles são muito gentis com estrangeiros. Então é bastante comum te oferecerem chá, perguntarem se você está com fome. Ao comprar algo, até recusam o seu dinheiro. Eles preferem te dar. Seguranças armados ficam vigiando a entrada de fast foods. Há muitos mendigos na cidade, principalmente mendigos transgêneros. Metade da população aqui é analfabeta. E cerca de 100 mil pessoas morrem por ano por conta da poluição. Música Música Música